Toyota Hilux, cabine simples, caminhonete de trabalho. Daqui a pouco vocês vão ver como essa caminhonete está equipada, está brutalmente equipada. Olha essa luz aí, olha a foto do painel que eu tirei dela. Está acendendo essa luz aí no meio, está vendo essa chavinha? Muito bem. A gente fez um exame inucioso, passou o aparelho, tentando revisar, fazer acontecer novamente essa luz. E o Flash Neg, ele mesmo, o gerente da fila do Capricho, descobriu o curto nas lanternas traseiras aqui. Deixa eu mostrar para vocês aí. Aí guerreiros, olha só o que temos aqui. Fios arrebentados, descascados. A minha luz está funcionando. Então, geralmente, geralmente, quando aquela luz da chavinha acender, é problema de curto aqui nas lanternas traseiras, beleza? Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada aqui no kit conforto dessa caminhonete. Esse aqui é aquele kit conforto que aumenta a altura da suspensão, beleza? E tem aquele outro que deixa original. E olha só, ela tem kit de amostridores off-shocks. Daqui a pouco a gente vai acompanhar, que eu vou estar no elevador. Por enquanto, eu queria mostrar para vocês só aqui a... Tudo indica que essa luz que vocês viram, vou colocar de novo na tela aí, essa luz aí. Está vendo? É problema nesse chicote aqui, tem que consertar, beleza? Show de bola, né? Certamente que sim. Então, confira a revisão dela, mais o reparo nesse curto aqui, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da H2B 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim! Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4, você tem que se inscrever nesse canal. Aqui você fica por dentro de tudo. E olha o que eu estou usando. O meu capacete. Significa que vamos falar de uma caminhonete de uso militar. Brutal! Só de você olhar para a caminhonete, você já vê que ela tem equipamentos que conferem a ela que ela é uso militar, uso sinopense. Ou nesse caso, uso peixotense. Olha quem está batendo em mim aqui. O apresentador. Fala, apresentador! E aí? Você quer apresentar o vídeo? Vamos lá apresentar a caminhonete? A galera quer ver a caminhonete. Olha que beleza. Olha os acessórios off-road dessa Hilux. Alargador de roda. Se a roda ficar mais para fora ainda. Protetor de coifa. Amortecedores off-shocks. Peito de aço da Prótoris. O Protores. E olha que coisa interessante. Mesmo com o protetor de coifa, furou essa coifa aqui. Então você imagina onde essa caminhonete anda. Olha lá. Olha aí a coifa furada. Mesmo com o protetor do coifa, furou a coifa. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Não, eu vou mostrar a parte de cima aqui. Depois eu mostro embaixo. Aliás, mostro embaixo não. É assim. Eu falei para ele que ia ficar com o celular apontando para cima e não para baixo. Ele não aparece. Como vocês viram no começo do vídeo, esses fios estavam rompidos. Está vendo? Eu emendei eles. Aí emendei mais um fio da placa. E aí aquela luz apagou e não acendeu mais. Daqui a pouco eu vou pegar o manual dela. Manual do proprietário. Vou mostrar para vocês que luz é aquela que se refere. E vou dar essa dica de manutenção para vocês. Beleza? Aí claro, quando a gente for terminar a revisão, aí vamos encapar de novo os fios, ajeitar o chicote e deixar o original. Aqui na suspensão tem kit altura, certo? Olha aqui o calço do kit altura aqui. Tem o kit conforto que aumenta a altura, que é este. Certo? Então vocês estão vendo que o caminete é brutal. Mas olha, ela está com 69 mil. Olha o flexível aqui. Começou a romper, está vendo? Não vai para cá. Olha aí. Está vendo o flexível? Começa a romper. Por quê? Por causa que ele vai além do limite dele. Eu vou tentar aqui. Vamos ver se eu consigo com o menino chinês. A gente vê se consegue baixar um pouco ele, mudar aqui alguma posição para ver se ele consegue dar um curso maior aqui no suporte do flexível. Beleza? Vamos ver isso aí. Vamos estudar essa possibilidade. Certo? Então está aqui. Começou o orçamento da caminhonete. Porque o que acontece, gente? Aquela luzinha lá, aquela luz que eu presto no painel, olha a foto dela novamente aí. Uma das, uma das, dos inconvenientes passados pelo Wesley, era apagar essa luz. Aí todo mundo que você passava num buraco, essa luz acendia, a caminhonete perdia a força. Enfim. Agora o que eu fiz? Eu peguei e conseguimos resolver. Fui testar ela hoje de manhã. Testei bem testado hoje de manhã. Pronto. Vem aqui, agora aperta aqui. Testei hoje de manhã, certo? E nesse teste, peguei estrado de chão, fui na cascalheira, voltei, liguei a tração, desliguei a tração. Passei em buraco, passei em lombada e não acendeu mais. Eu acredito que solucionou o problema. Mas até você descobrir aonde está o problema, aí é que são elas. Depois que acha, é fácil. Mas até lá você tem que passar o aparelho e confere isso, confere aquilo. E tinha hora que não tinha nenhum código de falha, enfim. Até a gente, diagnóstico, quem é mecânico, quem sabe. Uma das coisas mais complicadas na oficina é o diagnóstico. Não esquece de ser de luzinha, como essa daí. Então, ainda falando dos equipamentos da caminhonete, para completar temos um guinchão, o senhor guincho aqui. Hi, Lux. Cabine simples, de uso severíssimo. Severíssimo. Fala, ó. O apresentador hoje está de Batman, hoje, ó. E olha o que nós temos aqui. O freio, tem que fazer. Olha aqui a sujeira. Olha a sujeira. Ah, sujeira. Fininho. Sapata está bem fininha. Olha, ele está sujo, né? Quando eu vejo essa sujeira aqui, vocês sabem de quem eu lembro, né? Vocês sabem de quem eu lembro, não sabem? É aquele cidadão lá, aquele mesmo, que falou que corredentada, não troca a tensão de corredentada. Então, ele mesmo. Olha aí a sujeira. Ele falou que isso aqui não tem o que sujar aqui. Interessante, né? Então é isso. Hi, Lux. De uso militar, revisão, freio, suspensão, troca de óleo. E embreagem. Eu vou ter que tirar o câmbio fora dela também. Beleza? Não está aparecendo. Show de bola, moçada? Então é isso aí. E como é vídeo de inscrito, do Mato Grosso ainda, sabe o que significa? Sim. E hoje, este é um vídeo de sabadão. Então, daqui a pouco, o momento mais esperado da semana deste canal. Pergunte ao mecânico netão. O mecânico MIG. E pergunte ao mecânico MIG. Como é que é? E pergunte ao mecânico MIG. Começou a desbulhada na Hilux Cabine Simples. Surpresa! Olha quem chegou, o cowboy MIG, o apresentador. Vamos lá, apresentador. Menino chinês, onde você vai, menino chinês? Vai até tomar água, moçada. Ele deu uma desbulhada aqui, ó. E olha o câmbio fora. Netão, por que tirou o câmbio, Netão? Tirou o câmbio por causa da embreagem. A embreagem estava patinando. E aí, o nosso inscrito, o Wesley, falou, tá, vê a embreagem pra mim. Hilux, de uso militar, de uso sobrenatural, desbulhada. Olha aí, está desbulhada. Olha o menino chinês. E o apresentador está aqui, ó. Olha só, tirou tudo o menino chinês. Tirou a manga de eixo. Como sempre, olha aqui, ele mesmo de novo, ó. O raciocínio. O espelho. Espelho. E aí, o nome dessa peça é espelho. Sabia que essa peça chama-se espelho? Espelho? É. Espelho de ver nós mesmos. Não, não é espelho de ver nós mesmos. É espelho que é um meio arredondado. É uma peça de... Olha a quebra, olha aí, ó. Você faz um barulho, você é um pandeiro. Aí ele, você apareceu. Menino chinês. A Nilde também apareceu. A Nilde? Cadê a Nilde? Ali, ela estava escondida atrás do menino chinês. Olha aí, guerreiros do BDA. Aí, guerreiros do BDA. Esse lado aqui ainda está... Menino chinês está focado do outro lado lá, beleza? Vamos ter que tocar a embreagem. Até mandei um vídeo para o Wesley, para ele ver. Olha o preparo dessa caminhonete. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o para-choque. Olha o guincho dessa caminhonete aqui da frente. Aí vocês já tiram uma base da onde essa caminhonete trabalha, né? 70 mil quilômetros bem rodados, né? Muito bem rodados. E o apresentador. Certo? Então é isso aí. Revisão. Uma revisão de suspensão aqui. Não é uma brutal, né, moça? Deu uma desbulhada daquele lado ali. Mas é uma revisão boa. Vamos dizer, é uma revisão boa. Uma revisão de suspensão, embreagem. Olha o apresentador ali. Calma, gente. Você vai arrumar ainda. Beleza? Então é isso aí. 4 por 4. Turbo. 4 por 4. Turbo. 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 Se inscreva. 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 A campana do cliente era pintada de vermelha. Aí eu não vou falar pra ele. Colocou nova. Se vira. Pinta em casa. Não sei o que. Tira a roda. Não. Falei. Entrega. Protocolo Águia. Entrega do jeito que pegou. Certinho. O cliente gostou. Pintou de vermelho. Pra dar um style na caminhonete. Ficou style, né? Pintamos de vermelho pra ele. Beleza. Beleza. Não custa nada. Não custa nada. E vocês acompanharam o menino chinês aplicando aí o protocolo Águia. Então, você já secou já. Cadê ele? Menino chinês. Ele tá aplicando o protocolo Águia. Mas acho que ele já regulou o freio também. Deixa eu ver se já regulou o freio. Ó, menino chinês. Então, tá isso. Ó, tá esperando chegar a embreagem. A embreagem será trocada. Vamos botar um kit original Toyota aí. Certo? E vamos... E vamos providenciar o kit Toyota original pra colocar nela. Aí, daqui a pouco, ele tá fazendo as outras partes da revisão, né? Eu falei, deixa eu mostrar pra vocês aquele lado ali que trocou o espelho. Certo? Olha aqui, ó. Esse lado, ó. Trocou o espelho. Disco. Pastilha. Deu aquele talento, tá vendo? Esse é o menino chinês, ó. Bieleta. Pivô. Olha lá, maçada. Ele tirou ali, ó. Esse é o menino chinês. Olha ali. Filho de Dona Salete. Fiquei, Dona Salete. O pessoal quer te ver. Olha aí, maçada. Protocolo Águia. Deu aquele talento, certo? Deu aquele talento. Passou. Passou. Aqui, ó. Graxinha branca aqui, ó. Nos mecanismos, tá vendo? No cabo. Ali no cantão de apoia, pra não ficar rangindo quando pisa no freio. Show de bola, né? Show de bola. E, cara, esse detalhe que eu falei pra vocês, ó. Pintamos de vermelho pro cliente, ó. A campanha é novinha. Ó, a velha tá lá, ó. Mas era vermelha, certo? Olha a velha ali, ó. A velha tá lá. Então a gente foi e pintou de vermelho também. Beleza? Então é isso aí. Camionete de uso brutal. Tem que usar o capacete. Show? E estamos fazendo uma troca total de fluidos, moçada, também. Olha aqui, que beleza aqui, ó. Pessoal vive perguntando aí. Netão, qual que é o óleo do câmbio automático, do câmbio manual? É esse aqui, ó. 75W90. Tá? Sintético GL4. Aí, ó. API. Cadê o foco? Olha lá. Ó, GL4 e GL5, beleza? Esse é o do câmbio aqui. Sintético GL4. Show de bola? Vamos lá, então. Balanceamento das rodas da Hilux de uso militar. Menino chinês tá aqui no comando do ataque. Olha, começou agora isso aqui, ó. 40W85. Olha lá. E ó aquele detalhe. A roda foi lavada pra balancear. Tá vendo? Roda lavada. Esse lado aqui também. Roda foi lavada pra balancear. Então tá aí, ó. Menino chinês, ele mesmo. Filho de Dona Salete. Garrado na orelha. Aquele detalhe que eu mostrei pra vocês, dá. Das peças de freio pintadas. Olha o que chegou aqui, ó. Olha que beleza. Kit de embreagem. Vamos ver aqui. Made in Japan. Isso aqui é o rolamento de embreagem. 31,230, 71,052. Made in Japan. O disco. Tá aqui o disco de embreagem. Certo? Aqui. Vamos ver. 31, ó. Disc aciclante. 31,250, 0K281. Made in Indonesia. Toyota Motor Manufacturer Indonesia. Indonésia. E aqui o prator. Tá aqui ele. Colocar a etiqueta em cima do número. Que beleza, hein? Que beleza. Deixa eu conseguir tirar isso aqui. Saiu o número da peça. Ó, mas dá pra ver aqui, ó. Made in Indonesia. Tá vendo, ó. Toyota Corporation. Ó, Toyota Motor Manufacturer Indonesia. Aí, ó. Dá pra ver pelas costas aí. Só vou ficar devendo o número do platô. Ah, não. Tá aqui, ó. Ó, outro número aqui, ó. 31, 210, 0K281. Beleza? Ó, o platô original. E a marca original é a I-SIM. Eu achei. Peça a I-SIM, ó. Isso aqui é a etiqueta da transportadora. Ao invés de colocar aqui, ó. Colocar em cima do número, ó. Cabecinha de abóbora. E eu achei o... O kit a I-SIM, mas é o mesmo preço do original. Mesmo preço. Então, vamos colocar o original mesmo. Beleza? Daqui a pouco vocês vão ver o protocolo águia no câmbio. Sim. Ó, ó o barulho que tá fazendo aí. Daqui a pouco, eu mostro como é que tá o câmbio após o protocolo águia. Eis o protocolo águia de troca de embreagem. Lembra como estava esse câmbio? Todo cheio de terra, todo sujo. Muito bem. Agora foi lavado. Devidamente higienizado. Olha aqui, ó. O kit embreagem novo. Que vai ser colocado nele. Olha aí. Toyota. Aí sim. Olha aí. Aí sim. Aí sim é a linha de peças originais. Originais não. Mas é uma linha de peça da Toyota, tá? Qualidade Toyota mesmo. E aqui o detalhe do protocolo águia insuperável. Lubrificação da pista do rolamento. Olha aí. Lubrificou a trava aqui no garfo. Lubrificou a pista do rolamento. Lubrificou. Aqui atrás, ó. Naquele suporte aqui, onde encaixa ali, ó. Ali também foi lubrificado. Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês. Essa graxa aqui, ó. Precisa tá aí pra lubrificar. Se não tiver, vai ficar travando esse pedal. Vai ficar duro. Enfim. Show de bola? Pessoal me pergunta onde tem barulho na SW4 antiga. É bem aqui, ó. O cilindro auxiliar vem aqui e pega bem aqui, assim, ó. E faz barulho bem aqui, ó. Beleza? E claro, né, gente? O cárter não. Câmbio. Aqui, ó. Prontinho. Limpinho. Dei uma lixada no volante. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tudo limpinho. Pronto pra receber o câmbio. Show de bola, né? Olha aí, maçada. Protocolo AG de troca de embreagem. Sensacional, né? Aquele detalhe. Lavou tudo aqui por dentro. Lembra? Sujeira que tava aqui. Lavou tudo. Então, assim, desta maneira que a gente troca a embreagem aqui. Beleza? E olha o pacote aqui de produtos que foi dela. Olha aí. Que beleza. Óleo de câmbio. Os bardal. Show de bola, né? Olha aí. Bardal. Bardal GA. Pra transmissão. Afinal de contas, esse carro aqui é de uso militar, né? E se é de uso militar, vocês estão vendo que eu estou com o meu capacete. O capacete que simboliza que esse carro é uso militar. Show de bola? Então é isso aí. Vamos continuar agora. Vamos botar o câmbio no lugar agora. Protocolo AG de troca de óleo. De troca de óleo. Troca de embreagem. Colocamos no lugar. E partir pra finalização desta revisão aí. Beleza? Dá like no vídeo. Like não. Não é só dar o like. Você dá uma bicada no like. Fazla Wesley. Boa tarde. Olha aí o apresentador aí no seu carro, ó. Cowboy apresentador. Já removemos o câmbio, certo? Fizemos aquela parte de agnóstico, como eu te falei. E fizemos remoção do câmbio. Tá aqui o câmbio. Eu sou a caminhonete. Ó. A pista do enrolamento, você está vendo aqui, ó. Seca, seca, seca. Nenhuma lubrificação. Nenhuma lubrificação. Não vou dizer pra você que isso aqui foi a culpa que estragou sua embreagem. Mas, se não tem uma lubrificação, o enrolamento fica preso, fica pressionando o disco, né? Mas enfim. Mas enfim. Vamos lá no kit agora, você vai ver o kit aqui, ó. Olha o kit de embreagem. O kit de embreagem. Realmente original. Deixa eu mostrar pra você, ó. Desse lado, você vê aqui, ó. E daí você consegue ver a fibra do derrapante, tá vendo? Olha aí, o derrapante da fibra, tá vendo? Esses gomos quadrados aqui, ó. Mas desse lado, sumiram. Olha aí. Sumiram. 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 Você tá vendo? Ó. Quebrou um pedaço aqui, ó. Faltando um pedaço aqui. Quebrou um pedaço. Tá vendo? Ó. Tem mais nada. Tem mais nada. E tá esfaleirando a fibra, ó. Então, aqui deu um superaquecimento na fibra. E o rolamento, ó. Aí o rolamento. Seco aqui? Seco. Forçou o disco, beleza? O disco. Tá aqui o apresentador. E você sabe, né? Carro igual o seu. A gente tem que gravar de capacete, beleza? Apesar do que de embreagem mesmo, é assim. Eu tenho que precisar, cara. Infelizmente. Só que aí vou trocar no protocolo agora, beleza? Engraxar o disco do rolamento. Deixar. Fique show. Fique show. Revisão da Hilux de uso militar. Vamos fazer agora a troca do filtro de cabine. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. Tá aqui agarrado na orelha. Vai lá, menino chinês. Vamos fazer agora a troca do filtro. Vocês viram aí o que que é poeira que saiu nesse duto de ar aí. Impressionante, né? Mas e se agora, vamos colocar o fio de cabine aí, beleza? Show de bola. E após esta belíssima revisão, olha o que nós temos aqui. Estamos na cascalheira. Olha só que beleza. Vamos fazer agora aquele teste tradicionalíssimo que a gente já faz nas caminhonetes após a revisão. Principalmente essa que vocês estão vendo que ela tem um visual. E não é só visual off-road. Ela tem uma aplicação off-road literalmente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que será esse teste. Ó, a caminhonete tá ali, certo? Pra vocês terem uma noção da altura. A gente vai vir aqui. Olha o morro. Vamos enfrentar esse morro aqui, ó. Trouxe um cinegrafista pra fazer tomadas externas. Olha lá o morro. Certo? E depois do morro tem aquele areal pra gente romper que vocês viram naquele vídeo de terça-feira. Uma Hilux branca. Esse vídeo aí, ó. Então a Hilux vai subir aqui, ó. Vamos fazer ela subir por aqui, ó. Olha o morro aí. Certo? Vamos começar o teste com 4x2. Depois 4x4. Vamos ver se ela faz esse trajeto off-road de 4x4. E eu vou ver a diferença agora. Porque ela tem kit altura, tem tudo. Vamos ver certinho como é que fica. Como é que ela se comporta nesse teste aqui. Show de bola? Aquela luz do painel que vocês viram. Até agora, nada. Vim até aqui. Ela tinha um problema de acender essa luz do painel. Acender a luz do painel. Dando só alavanco, em buraco e tal. Vim aqui pra cascalheira e graças a Deus até agora nada. Show de bola? Baixei os vidros pra gente fazer tomadas externas. Toco um pedestal. Pra se for preciso a gente vira a câmera assim, ó. De lado. E faz uma tomada externa assim, ó. Beleza? Fimando a frente da caminhonete, ó. Vamos lá? Então vamos tentar. Primeiro 4x2, hein? Primeiro 4x2. Ó, ela já enganchou aqui, ó. Ela já enganchou em algum lugar aqui. Ela já enganchou 4x2. Vocês viram a dificuldade dela aí, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu tentar. Ó, tô com a câmera. Deixa eu ver se eu focalizo o pneu aqui. Não, não tô conseguindo ver a tela do celular. Vai ter que ser pela frente mesmo, tá? Vamos lá. Ó, tá... O pneu grafito já tem tomada externa, tá vendo? Ele tá fazendo tomada externa. Vamos ver o seguinte agora. Vamos 4x4, certo? Na Hilux, nesta Hilux, moçada, ela não tem a... Ela não tem a... A charmosa alavanca da tração, certo? É somente aqui no botão, ó. L4. É H4 e L4. H4 é a tração 4x4 funcionando. E L4 é reduzida, certo? E, ó. A reduzida, você coloca aqui, ó. Ela não passa pra reduzida, tá vendo? Ela não passa pra reduzida. Só se você pressionar o botão. Ó lá, ó. Quando você liga a tração, ó. Liga a luz do carrinho lá, olha lá. Ó lá, piscou, né? Vamos ligar a tração, pisa na embreagem. Sempre pisa na embreagem. Porque a mulher é desengatada, parada. Ah, pode usar em movimento, pode. Mas eu prefiro fazer assim. Certo? Aí a gente engata a primeira. Certo? Engatamos a primeira. Vamos lá começar de novo. Vamos tentar aqui, ó. Novamente. Lá no alto. Olha a facilidade. Olha a facilidade no 4x4. Olha que facilidade, gente. Olha aí. A facilidade dela. Vamos esperar o cinegrafista chegar aqui. Olha a facilidade. Vocês estão vendo aí? O que é a caminhonete 4x4? Como eu sempre falo pra vocês, 4x4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, não é mesmo? Olha só. Impressionante, né? Aí não precisou nem reduzir aqui. Aqui não precisou nem reduzir. Bom, né? Vamos lá então. Vamos ver o seguinte agora. Estamos naquele areão fofo aqui. Certo? Eu vou desengatar a tração. Certo? Desengata a caminhonete. Desengata a tração. Dá uma rézinha. Vocês perceberam sempre dando ré na branquinha lá? Então. E vamos tentar romper aqui o areão com o 4x2. Ó. Já começou. Já dá pra sentir que a caminhonete vai pedindo marcha. Vai se esforçando. Querreiros do BDA. Dá uma olhada na plantada que a Hilux deu aqui. Que plantada. Olha só. A gente veio de lá. Certo? A gente veio de lá. Daquela baixada. Subiu esse morro por aqui e virou aqui. Aqui essa terra, o que acontece? Ela tem uma camadinha por cima. Firminha. Uma camanata. Aí quando essa nata sai. A caminhonete afunda. Que tá fofa, fofa, fofa no areão. Olha só. A caminhonete tá fofa, fofa, fofa. Aí esse lado aqui, ó. Tá 4x2, né? Vamos ligar a tração daqui a pouco. Esse lado aqui. Olha lá. Quase que a roda sumiu no areão, ó. Aquela famosa plantada. Se chegar de acontecer isso. Olha lá. O pneu. Esse pneu é diferenciado que o outro. Olha como é que ele cavuca. Tá vendo? O pneu daquela branca. Em relação àquela teste da branca, certo? Agora vamos fazer o que agora? Vamos ligar a tração 4x2. E se ela não sendo 4x2, a gente coloca a redução 4x4. Beleza? A gente coloca a redução 4x4. E cuidado, porque o diferencial não pode encostar no chão, tá? Senão ela fica sem tração. Mas como tem tração dianteira, o 4x4. Então vamos botar ele pra funcionar daqui a pouco. Show de bola, né? Show de bola. Revisão, tem que testar. Uma revisão brutal dessa aí. Testar a embreagem dela. Entendeu? Vamos testar essa embreagem. Porque como eu falei pra vocês. Olha o visual dessa caminhonete. Com certeza vocês sabem que ela é fora de estrada, né? Uma caminhonete com esses inúmeros equipamentos aí é fora de estrada. Então tem que ser testada e aprovada. Show de bola? Vamos lá então. O serigrafista tá ali. Eu vou montar nela agora pra gente... Pra gente comprar... É, testar agora. Ver se sai do buracão aí, hein? Não podemos chamar a garbosa aqui pra puxar ela, né? Triton, garbosa? Vou chamar o triton, hein, divas? Claro que não. Claro que vai sair. Vamos lá agora. Então é isso, guerreiros. Vamos tentar tirar a caminhonete. No 4x2 ainda, beleza? Olha lá, não sai, ó. Ó, a caminhonete não sai. Olha o vidro aí, ó. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Ligando a tração. 4x4. Parou de piscar. 4x4 acionado. Vamos lá. 4x4 acionado. É, vamos ter que reduz... Vamos ter que reduzir, hein? Vai ter que reduzir ela. Vamos lá. Aí, ó. Você dá uma rézinha. Certo? Você dá uma ré. Opa! Você dá uma ré. Agora o pneu dianteiro que tá no buraco agora, ó. Obstáculo. Vai vencer o obstáculo. Você viu aí. Do frente pra frente, sempre tem que vencer o obstáculo, ó. Agora tá reduzido, ó. Vamos, vamos, vou... Vou ser de lado aqui agora. Vamos de lado aqui. Ó. Não se esqueçam. Vai fazer curva. Desliga a redução, ó. Desengata. Desliga a redução. Vai lá. Desligou a redução. Que a redução na Railroad, ó. Quando você liga a redução... Deixa eu mostrar o painel, ó. Você ligou a redução. Olha o painel. É o 4LO, beleza? Significa que tá na redução. Aí você, com o pé da hebreagem, sempre. Sempre na hebreagem. Desengatado. Reduz. Olha lá. Desliga a luz, aí você pode ir, ó. Vou fazer um curvinho aqui, ó. Pra sair do buraco. Caiu no buraco ainda. Opa! Aí. Vamos lá fora ver como é que ficou. Então vamos, ó. Conectei o microfone que tava sem o microfone naquela gravação. Olha aí. Você tá vendo? A caminete veio aqui, ó. Ela pegou um por cima assim, ó. Tirou aqui a natinha. Ela, tchuf, afundou esse lado. Aquele lado não afundou tanto. Olha que interessante. Tá vendo? Tem lugares que estão mais propensos a atolar do que outros aqui nesse areão. Muito bem. Então estamos aí, ó. Hilux testada e aprovada. Não foi pra frente. Pra trás. Acelera. Certo? Tem que acelerar. Não é tão reduzida, pode acelerar. Pô, uai. Você não acelera não. Espera a Triton vir puxar. Deu adivas. Gente, 4x4 você pode acelerar. Você não pode fazer curva no reduzido, ok? Olha aí a caminhonete. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Agora aqui daqui pra ali vai ser moleza ali, ó. Bom, vamos chegar lá, não duro. Vamos chegar lá da pista firme lá. A gente falando que é moleza, vai que tem um areão desse aqui. Olha aí. Que plantada, hein? Que plantada. Que plantada. Aqui, ó. 4x2, vamos lá. Chegamos na estrada. Estrada é firme. Então é isso aí. Olha lá. Olha o caminho. Gente, segundo lá daquele buraco. Tá vendo? Tem um buraco ali. A gente passou por aquele morro aqui. Entendeu? Esse morro aqui, ó. Veio por aqui. E saiu aqui, ó. Aqui tá tudo fofo. Fofo, fofo, fofo. Tá fofo. E a Hilux, mais uma vez, deu conta disso aí sozinha. Hilux é um animal, né? Hilux é um animal selvagem, não é? Fala a verdade. Olha aí. Mais uma demonstração da capacidade de off-road da Hilux aí. Se bem que essa caminhonete ajuda bastante, hein? Dá pra perceber que os pneus borrachudão assim, eles têm um... Bem, o grip deles, o agarrar, é maior. Bem maior, óbvio. Mas eu vi que esse cavuca mais também num areão desses. Vocês viram como é que ele afunda mais? Mas saiu. O importante é que saiu sozinho, né? Aí, as dicas 4x4. Não foi pra frente? Dá uma resinha, vai pra trás. Sempre tá reduzida? Mantenha o máximo que você puder em linha reta. Ah, Netão, não pode fazer nenhuma curvinha? Pode, mas evita. Reduzido o máximo em linha reta, beleza? É só nesse canal aqui que você aprende a usar 4x4 da sua caminhonete. Fala a verdade. Show de bola? Olha o capacete aí, ó. Vamos embora botar pro cima agora. Finalizar ela, beleza? Garra na orelha. Agora, depois de um teste desse, se você gosta de caminhonete do Mundo 4x4 e ainda não se inscreveu nesse canal, o que que tá faltando pra você se inscrever? Hã? Então se inscreve aí. Música 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 Tava quase pronta. Chegando na oficina, saindo da cascalheira, vindo pra oficina, aquela luz acendeu. Eu falei, ah, não acredito nisso. A gente já tinha arrumado o chicote lá atrás, vocês viram? Já arrumou o chicote. Aí, tivemos que fazer o que? Remover o tanque dela, removemos o tanque, pra revisar o chicote traseiro totalmente. Aí descobrimos o famoso defeito colocado. Olha isso aqui. Olha. Deixa eu vir por aqui. Todos os fios desencapados, tá vendo? Todos do chicote. Olha aí. Olha o que aconteceu aqui. Aqui as caminhonetes puxavam trailer de cavalo. E aqui tinha um defeito colocado. Olha o vídeo que eu mandei pro Wesley, o proprietário. E aí vocês vão entender melhor. Wesley, notícia boa e notícia sem graça. A boa caminhonete está pronta, testada e aprovada. A sem graça, que eu estava chegando na oficina do teste, testei a tração dela, testei tudo. A luz acendeu quando estava vindo da oficina, mas não perdeu mais a força, certo? Então a gente corrigiu aquele chicote que estava com defeito aqui, Olha. Aqui atrás, olha. Está vendo? Isolamento novo aqui. Mas, tivemos que tirar o tanque fora. Olha o tanque dela aqui. Tiramos que tirar o tanque pra fazer, buscar alguma outra coisa do chicote. O que a gente descobriu aqui, fizeram uma emenda aqui. Está vendo? Fizeram uma emenda e cortaram tudo junto. Aqui eu vou ter que arrumar essa emenda aqui. Está mal feito essa emenda, beleza? Está vendo? Estou revisando o chicote traseiro da caminhonete. Então, melhorou que a luz agora acendeu, mas não... Perdeu força. Ficou normal. Aí, antes de chegar na oficina, a luz apagou de novo. Olha que interessante. Ela acendeu, ficou uns cinco minutos aces e apagou de novo. Só que ficou normal. Eu vim checar e descobri isso aqui. Uma emenda aqui. E um corte. Está vendo? E aqui, esse outro chicote aqui, não está nada ligado nele. Eu vou ter que soltar ele, tirar ele fora e arrumar isso aqui, beleza? Vou ver se eu termino ela hoje. Show? Estamos aqui agarrados na orelha, desde cedo. Viu o vídeo aí? Então, aqui, o cidadão anterior deixou aquela uma ponta de fio solta aqui. tudo mal emendado. Agora, vamos fazer o que? Vamos refazer chicote. Vamos pegar e vamos isolar individualmente aqui e vamos refazer chicote traseiro, beleza? Então, tudo indica. Vocês viram quantos lugares tinha nessa caminhonete com problema de chicote? Impressionante, né? Aí, ele mesmo. O apresentador Capital America. Né, apresentador? Mostra os fios aí. Cadê os fios? Olha lá. Então, é isso, gente. Serviço quase pronto. Certo? O freio, o freio montado. As coifas foram trocadas. O espelho trocado. O espelho é esse aqui, ó. A Westbrook, que espelho que é esse aqui, ó? Essa peça aqui, ó. Essa peça, ó. Trocada. Parte de lubrificação totalmente trocada. O freio, o câmbio no lugar. Embreagem nova, óleo. E aí, acendeu novamente a luz. Impressionante. E olha que coisa. A luz antes, ela acendia e perdia a força. Agora, depois do serviço, só acendeu, não perdeu a força e apagou sozinho. Antes, para apagar, você tinha que parar com a caminhonete e desligar. Agora, ela apagou sozinha. Então, defeito colocado. Mas vamos consertar. Vamos dar um jeito aqui. Show de bola, né? Certamente que sim. Como vocês viram, nós descobrimos um defeito colocado. E esse defeito, só descobre tirando o tanque fora. Certo? A gente tirou o tanque fora. Aí, revisamos todo o chicote. Olha aí. Olha que beleza que ficou a revisão do chicote. Olha só. Aí, abrimos todo o chicote. Certo? Abrimos todo o chicote. Aí, aí você mexe fio por fio. Mexe fio por fio. Olha aí. Olha só. Agora focaram no chicote. Estão vendo? Aí, eu mexi, eu estava saindo testar aquele carro ali. Descrito do canal também. Aquele vectrão ali. E eu mexi, eu estava colocando aqui. Falei, peraí que eu vou mostrar para a galera. Vou mostrar para os guerreiros. Os guerreiros. Não é galera, né? Galera é muito lugar comum. Então, agora está pronto aqui o chicote. Está vendo? Aqui atrás, aquele que a gente achou primeiro, colocou no conduíte. Está vendo? Eu acredito que agora a gente solucionou o problema. Vai ter que testar novamente. Certo? E aproveitamos que tirou o tanque fora e lavamos o tanque já. Já lavou o tanque por dentro, por fora. Show de bola. Ele estava limpinho, tá? Tanto que não estava sujo não. Então, ok. Beleza? Agora, guerreiros, vamos ter que fazer o seguinte. Montar de novamente sem para testar. Porque luz, vocês viram aí, estava boazinha. Chegando aqui, acendeu novamente. Mas vamos agarrar na orelha e deixar zerada. com orelha. Guerreiros do BDA Estamos aqui com a caminhonete Brutálica, uso militar O apresentador MIG Está ali junto da caminhonete E eu estou aqui Netão Deixa eu ligar a luz, deixa eu ligar o farol Pronto, melhorou agora? Muito bem Guerreiros, vocês acompanharam o serviço Embreagem nova, freio, suspensão O chicote Vocês acompanharam o chicote A revisão que foi feita no chicote Certo? E Está zero, a caminhonete está 95% pronta Está aparecendo eu? Vamos abaixar aqui então para você aparecer Está 95% pronta Por que 95% Netão? Porque a luz Ela Após o teste Após andar alguns 50km Cheguei na oficina Fui dar ré com ela aqui para manobrar aqui fora A luz acendeu novamente A luz acendeu E não tem código de falha Olha esse vídeo que eu mandei para o Wesley Para a LV Eu estava com a caminhonete monitorando ela com o aparelho E olha só Está a luz acesa E não tem nem o código de falha registrado Olha isso Wesley, cara Eu vou precisar de mais tempo, tá? Olha aqui A luz acendeu Acabou de acender a luz aqui Olha, eu andei 57km A luz acendeu agora aqui Estou aqui e não está deixando de ir fazendo aqui com a caminhonete E olha, estou com o aparelho ligado Deixa eu desligar a luz aqui Olha só Nenhum código pendente, cara Olha só Está vendo, ó Motor zero Zero Transmissão ABS Airbag Todos zero Todos Nenhum código presente, ó Eu vou... Estou trocando ideia com o meu eletricista aqui Que faz serviço para mim É... A gente já, como eu te falei Revisamos o chicote, como eu te mostrei E eu vou... Eu estou achando que tem uma coisa relacionada com... Aquele chip do acelerador que está aqui Eu vou fazer uns testes agora Só que como eu te falei, ó A caminhonete está acesa, ó E não perdeu a força, ó Está vendo, ó Ela não está perdendo mais a força E daqui a pouco ela desliga sozinha também Se você continuar andando aqui, ela desliga sozinha Beleza? Estou mexendo aqui Vamos lá, fazendo esse diagnóstico aí Viu aí? Muito bem Então é o seguinte Para não ficar sem ouvir de sabadão Esse aqui é a primeira parte do serviço A revisão Chicote E a pergunta do sabadão Show? Semana que vem Ou melhor Semana que vem no sentido assim Eu coloco o vídeo Segunda parte dela Com a solução Espero que a gente descubra O porquê dessa luz está acendendo Beleza? Então agora Vocês vão ficar com o momento mais esperado da semana Vem aqui Você não vai vir aqui Não, você tem que aparecer aqui, ó Eu também quero ver Então Você vai ver no momento mais esperado da semana As perguntas e respostas do BDA Do BDA Pergunte ao mecânico Canetão E o mecânico Miki Será que domingo tem vídeo? Acho que sim, né? Não sei Acho que não Se tiver domingo tem vídeo Você faz o plantão de novo, né? Domingo tem vídeo? Ê Se tiver plantão Hoje à tarde Hoje sábado Que vocês vão ver essa gravação no sábado Vai ter o plantão Se não tiver plantão é porque não teremos o vídeo Domingo de manhã com o corte do teste dessa caminhonete Show de bola? Vamos lá então, pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico Mig A nossa alegria Reiros do BDA Mais um sabadão chegou E com ele As perguntas e respostas da semana Vamos rápido Meu celular está com 40% de bateria Já são 18 horas e 14 minutos E eu tenho que gravar rapidão Então vamos correndo Primeiro, participação dos inscritos Participação dos inscritos Eu quero falar do Eder Eder Léo Silva O Eder Salit Lá de Camacuano, Rio Grande do Sul Nos visitou hoje, agora Acabou de ser daqui Sensacional, ele veio nos conhecer E claro, vamos fazer o seguinte Assistir o vídeo da participação dele no canal Olha aqui quem é que eu encontrei Tem uma notícia para ele Eu sou caminhoneiro Mas eu tenho uma Toyotinha Eu estou indo ali no Santarém E eu já deixei avisado ao Neto aqui Que na volta eu vou passar aqui Vou pegar o Neto E se precisar levar algum dos guris dele Nós vamos lá em Camacuano, Rio Grande do Sul Que tem umas quantas Toyotas lá na minha cidade Falei mexer, inclusive na minha Olha os guerreiros do Eder Estou com o Eder aqui Saiu tudo certinho Camacuano E você viu como ele falou bem? Camacuano Camacuano No Rio Grande do Sul Saudades do Rio Grande Ele veio aqui nos conhecer Conhecer a Garbosa Falou, não, vira ela de frente Vou tirar uma foto aqui Eu falei para ele Além da foto Vou gravar um vídeo seu Você vai aparecer no vídeo Sabadão Eu não digo que o vídeo Sabadão dos inscritos Participação especial do Eder E já ganhou aqui Dois adesivos e um boné da Barda Olha que beleza Olha, por causa desse homem aqui Eu comprei uma Toyotinha E olha Não dá de vendete O carro é bom mesmo Olha Opinião de dono agora Vamos dizer, né Eu sou meio tímido Na frente das câmaras E tudo mais Mas olha Não tem explicação, né homem Daí Quando eu estava procurando a Toyota Eu encontrei um senhor Que tinha uma Toyota muito bonita E pedi a ele Se ele queria vender Ele disse que não Que quem não incomoda Coisa que não incomoda Não se vende E depois ele disse para mim Quando tu encontrar uma Toyota boa Tu pode comprar Só que Pode ter problema depois, né Porque daí tua mulher Vai olhar para ti E vai dizer assim Tu tem que escolher agora, né Porque não está dando mais Ou tu Ou eu Cuidado Escolher eu Essa Toyota aí E o cara disse Que vai ser mais fácil Jogar as coisas dela Em cima da Toyota E que dia ela Onde é que tu quer que Ela leve ela Porque tu não desfaz Mais da Toyota É boa mesmo Boa Fala para o Dinos Godói Laga a mão de Triton Fala para ele Dimas, laga a mão de Triton Triton, meu amigo É bonita, né Mas Eu acho que não Olha Eu já tive uma D10 E depois eu estava procurando Uma F1000 Mas aí quando eu Conheci os vídeos do Netão Aí Pesquisando um pouco mais Em tudo que é Canal Na internet Eu arrisquei na Toyota E olha É carro mesmo Como é que é o nome do menino Do Divas Divas Godói Divas Godói É Divas Tem que ser Toyota Senão não vai Divas É, não tinha como vir Eu nunca tinha entrado Nem no Mato Grosso do Sul Não tinha como vir no Mato Grosso E não passar aqui Passar ali na rodovia E o pior é que eu venho ensaiando Que eu vou falar para o homem Quando eu chego aqui Desde lá da minha terra Lá e cheguei aqui Você me escapou Tudo que eu ia falar para ele Tudo bom, tá bom O que vale é o que vem do coração Essa parte que fica bom Essa é o que vem do coração É sensacional O cara está de parabéns A oficina aqui Sua loja Sua casa E a gente é muito bem recebido Aqui E ele me deu só um adesivo E ainda não me deu Um boné Da oficina E foi me dar um boné Da Vardal ainda Mas ele disse que Agora ele vai se preparar Que todo mundo que vier Passar aqui Só que não vale Gente do Mato Grosso Mas todos os outros Que passar aqui De qualquer outro estado Ele vai ter uma camiseta aqui E botar um adesivo O adesivo E o bardal Eu mandei e falei Chaveiro ontem Olha aí Chaveiro Chaveiro Mas aí Vai ficar falando aqui Quis dias Quem é passando aí Você passa que pegar o seu Vai sair tudo Que a besteirada Que eu falei Vai sair tudinho Claro que vai sair tudo Tem que sair tudinho Não rapaz Eu não sou de eu Nunca falei no microfone Na minha vida Rapaz Vai ficar muito top Pessoal vai gostar demais Mas eu acho Vou até colocar depois Nos cortes Vou colocar a visita Do Éder De Camacuã Éder O sobrenome Éder Éder Léo Silva Léo Silva É Bom demais da conta O puxoso lá de Camacuã Não é o que é isso Tá Corpinho de Cinturinha de ovo Cinturinha de ovo É só isso aí Não era pra fazer isso aí Vídeo não Minha mulher vai ver Isso aí Vai achar o que Vai falar Gosta mais a troca de mim Não se entrega Você não podia se entregar Você não se entrega Não Mas eu tava brincando Mas é A gente gosta da caminete Beleza moçado Como o senhor me contou Brincando também Não Tudo bem Então é isso aí Vídeo sabadão Tem que ter a participação Dos inscritos Eu comprei uma Eu tinha com 300 Uns 360 350 e poucos mil quilômetros E agora Há dois anos e pouco Que eu tô com ela Pra três anos E Quatro anos Não Faz dois anos E uns quebrados Que eu tô com ela E já tô com uns 300 E quase 380 mil E o carro não incomoda É top né É top E falando em carro Que não incomoda E a garbosa Gostou? Meu Olha ela aí O que que falta Pra mim é ficar igual Nada Quase tudo Quase nada Quase Bom demais Só falta um mecânico Lá no Rio Grande Desse tipo aí Vou mandar um muso pra lá Então guerreiro É isso aí Éder cara Obrigadão Vamos tirar as fotos aqui Depois eu boto na aba Comunidade lá Muito obrigado Tua visita Muito obrigado Eu não sei mexer direito Nessas coisas de internet Mas A ceia Apertar no botão De se inscrever Lá e todo mundo faz Que nem o netão Fala aqui Dá uma bicada Lá no like Que é show Ainda mais Vim conhecer o cara Pessoalmente aqui Olha o cara O cara é de respeito Mesmo Não é esses cantor sertanejo Que tu chega E ele faz assim pra ti Nem te dá a mão Já me apertou a mão As quinze vezes Eu até já estou enjoado De apertar a mão do homem Aí tá vendo É assim que é Aqui nós garra na orelha Tem que agarrar na orelha Beleza moçada Guerreiros Guerreiros Fala assim Então fala agora Se inscreve no canal E ativa o sininho Ó E mais um recado Se inscreve no canal E ativa o sininho E bicada no like Eita aí Falou Show né Éder Família Aquele abraço Rádio Patrô do Éder Não vai ficar zangado Não Tá no coração dele Tem espaço Tanto pra modelo garboso dele Quanto pra senhora O coração dele é gigantesco Deu pra ver É sangue bom Gente como a gente Nota 10 Beleza E vocês se lembram Que eu fiquei devendo Pro WI987 Uma pergunta Sobre embrunimento Versus condicionador de metais Correto Muito bem O Wesley Balda Bardal Está viajando Está num hotel Mas gravou a resposta Então Assistam A resposta Que ele mandou Agora Fala pessoal Beleza Tamo aqui Pra responder As dúvidas Dos inscritos do Netão Mais uma vez Vamos lá Netão Ajudando você Com relação aí Ao processo De brunimento E o condicionador De metais O inscrito está com dúvida Com relação a isso Primeiro pessoal O brunimento Nada tem relacionado Com o condicionador De metais O brunimento É um processo De abrasão Pra poder Fazer um ajuste Interno Das peças Beleza Corrigir 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 Ângulos Em ranhuras Metálicas Do motor Por a dissorção Tá É como se ele Se Ele penetrasse Nas partes De metais E aí É uma Um contato físico Não é químico Tá Então o processo Do brunimento Nada Interfere Com relação Ao condicionador De metais Beleza Espero ter ajudado Fiquem com Deus Um abraço Beleza Vamos correr Então Vamos correr Antônio Ferreira Netão Não acredito Que tu não tem Uma casa de ferramenta Na garbosa Oh Sabe aquele ditado Casa de Ferreira O espeto é de pau Pois é No meu caso Casa de Ferreira O espeto é inexistente Antônio Carlos Ramos Batista Bom dia Netão Já é rotina Assistir seus vídeos Nas manhãs de domingo Sempre descontraído Cheio de base técnica O que dói É ver um serviço De altíssima qualidade Tão longe Oficina especializada Em caminhonete Igual a Águia 4x4 Ainda não vi Tem uma pasta Aqui no Youtube Onde guardo Todos os vídeos Da garbosa Possuam 2001 Com 430 micro-ondos rodados Posso definir O trabalho Com duas palavras Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Obrigado Antônio Carlos Muito obrigado Cara Sensacional Show de bola Que bom que a caminhonete Que a garbosa Tá inspirando você Tá guardando os vídeos Aí na pasta O Éder Que vocês viram A participação dele No canal Também Comprou a garbosa Devido ao canal Chegou e conheceu Todo mundo Nota 10 Nota 10 Falei pra ele Ele quer que eu desça Com ele pro Rio Grande do Sul Pra fazer revisão lá Falei não Traz as caminhonetes No caminhão Vamos fazer revisão aqui Eu aí Né Como é que eu vou gravar os vídeos Éric Araújo Falta a criação de um catálogo Contendo a avaliação dessas peças Uma imprensa especializada Pois a atual É uma imprensa vendida Para as montadoras Por outro lado Acredito que a indústria brasileira Tem que sair desse anonimato E se fazer presente em feiras E demais eventos Éric Araújo Você tá correto cara Mas como você disse A imprensa é vendida A grande maioria O que que sustenta um jornal Revista O que que sustenta Um site O que que sustenta Pessoas que vivem de internet Comercial Quem pagar mais Eles vão falar bem Dificilmente um jornalista Ou um canal de jornal Ou imprensa Vai ter um critério De só falar de marcas boas Quem pagou Pronto Quem pagou Tá valendo Quer ver um exemplo Eu sempre falo com vocês Estamos fechando Estamos fechados Com a Bardal aí Com a Repsol Quantos produtos Milagrosos Para aditivo De diesel De gasolina De economizador Já surgiram no mercado Quantos Todo mundo Agora tem mais um Não vou falar nomes Mas tem mais um Também me chamaram Pra uma palestra Mas desses Eles vêm e vão Vêm e vão Faz um barulho Vem Deu uma certa quantidade E somem Qual o produto Que está aí no mercado Desde sempre Desde quando Eu comecei na mecânica Lavando carro Em posto de gasolina Já tinha mais Da B12 pra vender Já tinha mais Da B12 pra vender Pronto Então o que acontece Longevidade Também é característica De peças boas Beleza Então é sério Concordo com você Mas não é pelo fato Da imprensa necessidade Do patrocínio de marcas Que tem que se vender Por qualquer coisa Mas com essas características Que eu mostrei Quando você for Comprar uma peça Ah tem uma de 100 E uma de 30 Pede as duas Pra ver Que você vai ver Que você com certeza Notará a diferença Nas peças ali No acabamento Na caixa Na aplicação No manual de instrução No certificado de garantia Tudo isso Você vai ver a diferença Beleza Clarindo Moura O Dimas dançando Soldado Diego Tem um Hilux 3.0 Vai fundir Vai fundir O fluxo vai soltar A sujeira interna Do motor Não vai se soltar Naquela primeira troca Após o fluxo E nas subsequentes A sujeira A sujeira Olha aí Classificação do óleo 15W40 Mineral Pra diesel E 10W30 Pra gás Flex ou gasolina E embaixo Olha lá O 10W40 Serve pra flex Gasolina e diesel Semisintético Eu aconselho sintético Que é muito superior Nesse manual O 530 Só flex Gasolina Um outro inscrito Falou aqui Nesse mesmo Nessa mesma postagem Da aba comunidade Que no manual Da 2013 Manda o 530 Também para diesel Muito bem Eu falo por experiência Aqui Coloque o 10W40 Na sua caminhonete E vocês Proprietários de caminhonete Qualquer dessas caminhonetes Aí Triton Hilux Nissan Coloca o 10W40 Sintético Da Repsol Você não vai se arrepender Eu provei pra vocês Aí com dois vídeos Onde os olhos Foram submetidos A rigorosos Testes De uso real Nada de rigoroso Teste laboratorial É um rigorosíssimo Teste real Vocês viram O com 17 microns Da Hilux Nem baixou O UR de 19.000 DSW4 Que é o 530 Mais fino Baixou Mas estava dentro Da tolerância Que é o mínimo Portanto Collimink é sucesso De 2015 pra baixo 10W40 sintético E 2016 pra cima 530 Show de bola Eu tenho os dois Aqui Eu uso O 10W40 530 Já mostrei tambores Pra vocês aí Nos vídeos Não é mesmo Muito bem Falou soldado Diego Dimas Steel Steel Dimas Steel Ling Ele estica Você está Stilingando Aí É isso Meu filho É Não Vamos falar sério Agora Dimas é nosso amigo Dimas Steel É aço Steel em inglês É aço Então Dimas de aço Será mesmo Enferrujado Talvez Aí ele veio tirar onda Comeu O mascote Esta espécie De pássaro Lindamente Pintado na parede É um carcará Sanguinolento Voador No live Ô Dimas Eu sei que você É crítico de dança Também né Que eu já falei Pessoal Que você é Farmacêutico Massagista Quiroprata Joga búzios Conselheiro matrimonial Especialista Em day trader Mineirador De criptomoeda Cabeleireiro Barbeiro Pintor de parede Como a gente viu aqui E sem falar Que é soldador Nas horas vagas E também Nós descobrimos Que você É crítico De dança Não é mesmo No Oscar De melhor Trilha sonora Você participa ali Para descobrir As melhores Como é que é o nome Os melhores Sincronismos De dança Então Já que você É especializado Em saber Primeir a dança Que dança E qual que é o ritmo Desta música E deste dançarino Veja só Nos diga Nos ilumine Com a sua Sabedoria Dimas Mostre para nós Compartilhe conosco A sua sapiência Essa música Que música É essa Dimas Ou boliviano Vamos chamar ele de Boliviano Dimas Dimas de Bolivian Dimas de Bolivian Edson Couto Netão Sou um inscrito E seu fã Pelo seu carisma É inegável Que Repsol É um excelente óleo Mas na minha opinião Se esse cliente Continuar nessa live Ou melhor Nessa vibe Deve ser isso A vida útil do motor Será reduzida Drasticamente Na minha opinião Várias marcas De boa qualidade Que temos no Brasil Rodaria os 19 mil quilômetros Mas a pergunta é Será que estaria Cumprindo a função Como deveria? Edson Couto Você está correto E não está cumprindo A função como deveria A função Desse óleo É até 10 mil quilômetros A partir daí É loteria Se o óleo Tem qualidade Para segurar a peteca Que nem foi o caso De até 19 mil E estava no mínimo ainda Se o óleo É bom nesse nível Glória a Deus Parabéns para a Repsol Agora não é assim que faz Eu disse no vídeo Não faça isso Com seu motor Não judie E tem uns malucos Que estão falando Que pode andar Que o Maré Andava com 20 mil Maré Que caminhão Anda 40 mil Ó pessoal Esses Esses lubrificantes De caminhão Que é 40 mil quilômetros 20 mil quilômetros Que tem O caminhão Ele tem que estar dentro De um programa De lubrificação Da marca em questão Entendeu Não importa a marca A marca Tem que acompanhar Aquele caminhão Sempre E outro O caminhão não anda 40 mil Sem Como diz o gaúcho Emendar um óleo Que ele vai abaixar E você tem que Emendar o óleo Você tem que Abastecer Quando ele baixar Não dá de deixar lá Sozinho Não anda 20 mil quilômetros Sem monitoramento Não anda Entendeu Não roda Portanto Não pode andar assim Não ande assim Eu troco Da minha caminhão Com o Bardal B12 Com 5 mil quilômetros Gente Se eu tivesse Quando eu comprar Minha Stabu 4 Enfim Eu vou trocar Com 5 mil também O 10W40 sintético E vou botar O B12 Premium Entendeu Eu sei o que Que é um óleo Gente 5 mil quilômetros É muita quilometragem Aquele estinho Da turbina lá Passou uma pelezinha De óleo ali Já pensou Você está com uma turbina Por falta de troca de óleo Porque na internet Um doido velho aí Falou que anda 20 mil Porque o Maré anda 20 mil Pelo amor de Deus Então Você está certo Não cumpre a função E reduz Draticamente a vida do motor Inclusive O Mauro Franco Já fez até a conta De quanto Que essa redução Vamos ver logo em seguida Quando chegar a pergunta dele Ou melhor O comentário dele Eduardo Melchior Sorte mesmo Foi usar Diz S10 Se fosse S500 Esse óleo Teria avisado Piche Aí o Simon Chura Falou assim Bom dia Comprei um Hilux S10 Comprei um Hilux 2010 Com 223 mil Quilômetros rodados Qual o óleo Correto para mim Fazer a troca Me ajude por favor Betão Quem é Betão Tem algum Betão aí Vê se tem algum Betão aí É Netão com N Sou de Minas Gerais Obrigado Muito bem Aí o Simon Respondeu na pergunta Do Eduardo Enfim Eu vi a pergunta dele E achei interessante Vamos lá Primeiro Eduardo Tem nada a ver O óleo S10 Com a lubrificação Do motor Beleza Por mais que ali Dentro da câmera De combustão O DS10 Queime ali E possa ser Que passe Algum gases Da Da queima Para dentro do óleo Não foi isso Que contribuiu Você gosta do DS10 Continue usando Tem gente que tem Horror A DS10 Tem caminhonete aqui 2018 Só usa comum E está com 200 E lá vai Embora da Ada Então DS10 gente Eu digo para você Use o que você achar melhor Eu já ensinei no canal Eu já ensinei no canal Beleza E quanto a pergunta Do Simon Eu acabei de falar Simon 10W40 Sintético Pode colocar Pode colocar É o melhor Óleo indicado Para essa Relux 2015 2005 Em diante 10W40 Sintético E no Tanque Diesel S500 O que você precisa Prestar atenção Muito mais importante Que se é diesel S10 Ou S500 É se o posto É de confiança Porque se o diesel Estiver contaminado Pode ser diesel Filtrado lá No alto Tibeto Velho Gendar Que destilou Que refinou Que era o óleo diesel Numa noite gelada De outono Quando a passagem Do cometa Halley Transcendeu Com alinhamento De Marte Com Plutão E a lua Um facho De luz celestial Da estrela Órion Andrômeda Iluminou O momento Que o pistão Ali Espremeu O petróleo E refinou O diesel Não importa Se foi esse óleo Não importa Tem que estar Descontaminado Beleza Flávio Laranjeira Grande capitão Netão E apresentador Mig Excelente vídeo Essa semana Irei trocar A hora de câmbio Car de transferência Diferença dianteira E traseira Dessas de 2008 Irei colocar Bardal GA Vou ver se eu sinto Alguma diferença Forte abraço Que Deus abençoe Sua família E seus negócios Beleza Flávio Laranjeira Como a gente Aprendeu No treinamento Da Bardal Os produtos Bardal Eles são Blindagem Para os sistemas Em questão No caso Das caixas de transferência E do B12 B12 Premium Do motor Beleza Você está blindando O seu sistema Óleo Sublificante de qualidade Já mostrei Para vocês Não precisa de aditivo O aditivo Você está dando Um upgrade Na proteção Do seu motor Por mim Eu acho Sensacional isso Beleza Sensacional Francisco Cardoso Bom dia Netão Sou de Goiânia Goiás Já ouvi falar Que quando estiver No modo 4x4 Reduzido Não pode acelerar Muito É mito Ou verdade Que aí Que aí Você deu uma Boa acelerada Né Isso Francisco Cardoso Eu até falei No vídeo Lembra que eu falei Se você não acelerar Você faz o seguinte Você espera Um atritor Passar e puxar Vai Gente O reduzido Ele está Concentrando Força Reduzão Significa Concentração De força Entendeu Se você não acelerar Não terá Força Essas pessoas Que falam Essas coisas Na internet Nunca Botaram o pé Numa lama Num areão Como você viu No vídeo de hoje Show vídeo de hoje Né Show Então Francisco Cardoso Cara Tem que acelerar Não tem jeito Como é que você Desatola um carro Sem acelerar Imagina É Você veio no lugar certo Modéstia à parte Você veio no lugar certo Aqui Nós temos aqui Conhecimento real De caminhonete Nós temos conhecimento real Do uso de caminhonete Usamos 4x4 Toda semana Eu fiz curso De uso 4x4 Dentro da Toyota Portanto cara Fica tranquilo Tá tudo em casa Beleza Tem que acelerar Show Se não acelerar Você espera o Dimas passar E o Francisco Cardoso Novamente E quando é que é o certo Usar a redução Pode usar a redução Na lama Sempre fala dos seus vídeos Para os meus amigos Riluqueiros Abraça Você é o cara Ruim É que não está aqui Perto de nós No Goiás Manda um abraço Para depois Do seu próximo vídeo Francisco Cardoso Da Silva Neto Tem uma loja de auto peças Chicão Auto Center Auto K Fica com Deus Beleza Francisco Cardoso Beleza Tamo junto Então Francisco Cardoso Você usa a redução No vídeo de hoje você viu Eu comecei 4x4 E depois eu vi que não foi Eu usei a redução Você começa com 4x4 Não foi Põe na redução Redução você pode usar na lama Na neve Na água Na chuva Para subir no coqueiro Redução 4x4 é feito para usar Não é feito para ficar Você tem que saber usar Vocês viram eu usando hoje Vocês viram a forma que eu usei Caminete sempre parada Dando ré Em linha reta Acelerando com O tato ali do motorista Vocês precisam ver Atenção nesses pequenos detalhes Nas nuances Do uso do 4x4 Então pronto Uma aula Beleza De 4x4 Modéstia à parte Falar nisso Eu acredito que eu vou fazer Nesse vídeo do teste Um corte do BDA E se der tempo De eu fazer esse corte Que olha a hora Que eu estou gravando o vídeo Eu vou colocar No vídeo de domingo de manhã Se for domingo de manhã Vocês sabem Teremos um plantão Com o Manoese Beleza Um plantão com o Mig Manoese Combinado Pão com o Manoese Pão com o Manoese João Aércio Você acha que a mangueira Estourou por causa Do radiador novo? Ele pega mais água Talvez seria o caso De colocar uma mangueira Mais resistente Fala João Não cara Não foi por causa do radiador Foi por causa da quilometragem As mangueiras são originais Com 300 mil quilômetros Entendeu? É assim Se eu continuasse O João da Garbosa Aqui dentro da cidade Indo no centro E voltando Todo dia Essa mangueira Ia rodar Mais 10 anos Quando eu peguei A estrada Quando eu peguei A estrada Aí forçou Continuamente Aí a mangueira Arrachou Inclusive já comprei O kit de mangueira Assim que chegar A gente faz um vídeo Trocando o kit de mangueira Beleza moçada? Guerreiros Então João O que aconteceu Foi a quilometragem Imagina você Você consegue correr 5 metros Não consegue? Correr até no fundo da sua casa? Você corre E para você correr em volta da casa Você consegue correr? Não Você não consegue Esse princípio Aplica motores Pequenas distâncias Você não exige Do motor Tão continuamente Longas distâncias Aí sim As peças Que estão Na iminência De ter algum problema Darão E portanto Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar o kit de mangueira Da Iceberg Que está com 300 mil E vou ver se eu consigo Um kit de mangueira Para a Charmosa E para a do Bastille Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Leandrão Oliveira Netão Aí praticamente rodou 20 mil km A Toyota realmente Aguenta desaforo Será que a Triton Do Dimas Segurava esse tranco aí? A roupa Dimas Godoy Ah não O Dimas Não aguenta o tranco não A Triton dele Só dançando Só dançando Leandro Moreira Saudações Netão Onde trabalho Tem 13 caminhonetes Amarok Ano 2019 Locadas A locadora Determinou Que a oficina Troque o óleo Do motor Somente de 20 Em 20 mil km Até agora Não deu pior Não sei qual é O saio do óleo Que eles utilizam Só que logo Eles trocam a frota E vão colocar elas À venda Coitado De quem que passa A Camarok Depois Todos estão com Mais de 120 mil km Rodados Guerreiros Essa informação Que entrou Seu Leandro Eu só estou entregando Para vocês Certo E aí Eu vou fazer um comentário Aqui Sabe esses leilões De locadora Que você vai lá E nossa Comprei um carro No leilão De locadora Paguei metade do preço Isso Você pagou metade do preço E assumiu Totalidade Da Bronca Essa que é a verdade A Maroc Não precisa dizer nada Sobre o motor dela Todo mundo sabe a história Tocando o óleo de 20 mil 20 mil km O cara está economizando Economia porca Mas não é porca Sabe por quê? 2019 2021 Estão com dois anos Estão fazendo ali Uma gambi Nesse uso delas E vão vender Essas caminhonetes Irão se pagar São quantos caminhonetes? Três caminhonetes Cada caminhonete dessa por mês Deve estar alocada Por uns 15 mil reais Eu imagino Não, 15 não 15 é muito Deve ter uns 8 mil Cada caminhonete dessa Vezes 13 80 324 104 mil por mês Essa Essa Locadora vai ter Já estão com dois anos 120 104 mil Vezes 10 1 milhão e 40 1 milhão 240 Tal Tal E eles Nesses dois anos aí Já maturaram Dois milhões De alguma coisa De aluguel Dessas caminhonetes A 8 mil Pode ser mais Então Eles faturaram Vão pagar Essas caminhonetes E depois vão ter O capital delas Pra vender Ai de quem comprar Aí Nem ai de quem comprar Coitado do mecânico Que se deparar Com essa caminhonete Pra fazer revisão Ele nem vai saber Por onde começar Vai ter um monte De efeito colocado E aí Coitado do mecânico Entendeu? Bom dia Guerreiros do BDA Se vocês perceberem Acho que mudou um pouco O cenário Pois é Estou gravando a segunda parte Das perguntas hoje Na sexta-feira Olha a correria Que será Pra qualquer vídeo Sabadão Por que? Porque o meu celular Acabou a bateria Não gravou mais E aí Não ficou legal A gravação Portanto Vamos continuar agora As perguntas do BDA Pra ver se eu consigo Ainda hoje Consigo não Eu tenho que fazer Hoje Terminar hoje A renderização Tudo Pra amanhã de manhã Estar no ar Vamos tentar Nossa Vai dar Vai ser correria Mas vamos lá Leonei Teixeira Netão Você coloca 7 litros de óleo Na garbosa Eu tenho uma Railux 94 Cabine simples Coloco 6 litros E fica no nível Leonei Exatamente A sua caminhonete Até 95 Com isso Com molejo Na dianteira É a famosa japonesa É 6 litros No cárter O cárter pequeno As 96 Diante Com duplo ar Na frente Ou suspensão De bandeja Aí são 7 litros No cárter Beleza Isso é normal Então você coloca O da sua caminhonete Tem essas mudanças De ano pra ano Aí E quando E perceba o seguinte O Bardal B12 Ele é 1 litro A concorrência É 100ml 100ml Então Na troca de óleo Que tem na garbosa Por exemplo É 7 litros Eu coloco 1 litro De Bardal B12 E 6 Ou como eu sempre Coloca menos 5.8 Do óleo lubrificante Beleza Então a quantidade Do Bardal Que você coloca No motor Você tem que tirar Dos óleos Que serão adicionados Até mesmo O Bardal B12 Premium Porque ele tem Um frasco de 500ml Então você tira 500ml dos óleos Sendo trocados Show de bola Lúcio Ribas Netão Minha dúvida Em relação a reduzida Posso andar reduzido Subindo uma trilha Que segue em zig zag Curvas fechadas Para a esquerda E direita Para aliviar a inclinação Li no manual Que deveria andar Apenas em linha reta Procede Porque dificilmente Um terreno Que existe reduzida Segue apenas em linha reta Verdade Lúcio Ribas Certinho Você tem que usar Tração Quando tiver na reduzida Em linha reta Como você viu Nesse vídeo É claro Que uma curvinha Para você virar Para cá Desvirar A coisa Ok O que não pode É fazer uma curva De 45 graus Não pode fazer Zig zag De forma alguma Não pode Se o terreno Exige um zig zag Você vai ter que escolher O lugar menos ruim Do terreno E ir por ele Vai virar Quanto menos possível Tem sempre linha reta Virar o menos possível Beleza Nada de fazer isso aí Vai aliviar a inclinação Entendi Você está falando De um top assim Aí você vai Meio inclinado Para aí Ficar mais fácil Certo Quando a caminhada Está reduzida Hylux Qualquer caminhada Dessa Quando estão reduzidas Elas sobem até Em coqueiro Então você pode Ficar tranquilo Que inclinação Não vai ser Se ela não Subir Se uma caminhada Dessa não subir Nada sobe no mundo Eu diria isso Então Uma ou outra curva Mais suave Pode ser feita Agora Zig zag De forma alguma Beleza A dica é essa aí Escolhe um lugar Menos ruim da trilha E vá em linha reta O máximo que você puder Curvas suaves Como essa Que vocês viram no vídeo Até por aí Vai Show de bola Se tiver que fazer Uma curva Para a caminhada E volta Para o 4x4 Mauro Franco Certamente O motor sofre Não abre o bico Mas os componentes Sofrem com a Deteriorização do óleo Porém no caso Da Hylux É simples Se o motor Ia durar 2 milhões de quilômetros Ele durará Apenas 1 milhão 990 mil quilômetros Uma depreciação De 10 mil quilômetros Lamentável Mas o motor Da Hylux Tem que pagar o preço Né gente Garrado na orelha Aqui de troncoso Esse é o Mauro Franco O William Shakespeare Do canal Mauro Sérgio Netão Boa tarde Só que você tem que avisar Os clientes Que isso não pode Porque pode travar o motor Um abraço amigão Não Mauro Sérgio Mas eu falei isso no vídeo Eu disse isso no vídeo Guerreiros E senhores proprietários De caminhonetes Que chegaram nesse vídeo Através Buscando informações Não deixa o óleo Passar De 10 mil quilômetros Não deixa Eu troco Da minha caminhonete Com 5 mil E indo usando Bardal B12 Antes eu usava Militec E trocava com 5 Após a revisão De 300 mil Ela está com 306 Eu já troquei No mínimo Umas 3 vezes Eu acho que foi até mais Mas vamos colocar 3 Então se está com 6 mil Troquei de 2 em 2 mil quilômetros É claro que eu estava fazendo isso Para dar uma limpada No motor e tudo Então Mauro Sérgio Não pode fazer É 6 meses Vocês viram O vídeo de ontem Do Mercury Vocês viram Há quanto tempo Já se fala De 6 meses Ou a determinada quilometragem Vocês viram E o vídeo de ontem Do Mercury Vocês não esperavam Fala a verdade Vocês esperavam Ter um vídeo Do Mercury Aqui no canal Sensacional E o meu dojão A hora que eu estava Carregando Quando eu comprei Ele carregando Dojão Nossa Que saudade Do meu dojão Preciso fazer Um projeto novo Os projetos agora Serão voltados Para a linha Toyota Eu estou com a ideia Na cabeça aqui De comprar uma Garbosa Com motor fundido Bem barato E meter uma mecânica 3.0 turbo Nela Mas da SW4 A mecânica da SW4 De uma Garbosa Estou pensando nisso São só ideias São ideias Que existem na cabeça Beleza Então Mauro Sérgio Você pode ver Um carro de 71 Já mandava 6 meses Ou determinada quilometragem Mesma coisa hoje em dia 6 meses Eu por exemplo É 5.000 km Quando a troca normal Minha é 5.000 E não só minha De qualquer modelo Garbosa é 5.000 Tem a caminhonete do Gerson Aí A SW4 está fazendo motor Colocamos 10.40 nela Mas tem que trocar Com 5.000 Beleza O motor está lindo Gente Lindo Nossa Olha o vídeo do motor Uma palhinha Que eu gravei hoje de manhã Para o vídeo dela Olha como é que está O motor do Gerson Gerson Olha o seu motor Olha que obra de arte Este motor Fica muito lindo Né gente Vamos falar a verdade Olha aquele detalhe Do protocolo águia Pintou as polias Flashback é o menino Gerente da sala Da fila do capricho Olha aí Olha que beleza Olha o cuidado aqui Estopa aqui em cima Protegendo Vocês viram A companheira montagem Até agora Olha aí Lavado Tudo lavado Higienizado Já está quase Já estamos Na reta final De montagem Que beleza né Radiador lavado Tudo Top Tudo Top Tudo Top Motor tem que ser Nesse capricho Aí Guerreiros do BDA Nesse capricho 100% Né Olha aí Olha lá Olha só Olha lá dentro A limpeza O detalhe Olha aí Olha lá dentro Então é isso gente Protocolo águia De montagem De montagem SW4 3.0 Turbo Obra de arte Flash Neg É um artista Da mecânica E aí Como vocês viram O O 1040 Nero Show Raimundo Filho Netão Qual a diferença Da querosene Que você coloca No tanque De combustível Para esse aditivo Da bardal Faz o mesmo efeito Valeu Raimundo Filho O combustível Aditivo da bardal É infinitamente superior A querosene Historicamente Ela tem uma propriedade De limpeza De aumentar um pouco A potência Aquele apelido Dos caminhões Quando não tem turbina Chama-se Apelido Caminhão Maçarico Não é isso Então Esse apelido Maçarico Ele advém Do fato De quando Colocava querosene Nos caminhões À noite Para a subserra Caminhão que tinha querosene No tanque E não tinha turbina Saiu uma labareda De fogo No No escapamento Saiu uma língua De fogo No escapamento À noite Você vê aqueles caminhões Cuspindo fogo Literalmente Aí Daí O nome Maçarico Então A querosene Conferia isso Aos caminhões Mas o antigo Tabardal É muito superior Esse power diesel Ele aumenta o cetano Do diesel Cetano É a propriedade Que faz com que o diesel Ele exploda A gasolina tem octanas O diesel tem cetano E aí O cetano do diesel Ele Ele aumenta O número de cetano Então ele aumenta A potência Da caminhonete Como eu falei para vocês Eu senti que a garbosa Melhorou a arrancada Pode ser Autossugestão Pode Todo aditivo É como um fortificante Como um remédio É você tem que ir fazendo Um tratamento Para ir melhorando Com o tempo Beleza Mas Hoje Se não tiver Um aditivo da bardal Você coloca um querosene Beleza Mas lembre-se Como eu sempre falei Em outros vídeos Cada um coloque Por sua conta E risco Não vem Ah netão Coloquei querosene E ficou ruim Ah coloquei o bardal E não deu isso Aquilo outro Gente Cada um Tem que ter responsabilidade Daquilo que faz Certo Afinal acho que é todo mundo adulto Aí no canal Tem as crianças Mas as crianças Não estão dirigindo ainda Beleza Beleza Raimundo Mas coloca a bardal Show Renato Micheline Esses pneus Esses pneus Esses pneus também Não ajudam Ele comentou isso Naquela Hilux branca De terça-feira Você assistiu o vídeo Né Então Pneu liso Normal Pneu de uso no asfalto Realmente Que diferença Essa caminhonete do vídeo Do Wesley Que diferença É impressionante Como Ela Ela segura No No terreno No solo Impressionante Esse pneu Carro Mocou mais É verdade Até pela caretice do pneu Mas na hora de sair Também Sai o que Sai Sai sem Tomar conhecimento E o Caminhonete perfeito Acenda no asfalto Que gostei Do preparo dela Claro Agora Como vocês estão acompanhando Aí Eu preciso descobrir Por que Que a luz acende Já viu isso Acendeu a luz E não é luz de injeção É luz de manutenção E não tem código de falha É algum curto elétrico Eu vou Já foi na autoelétrica Hoje Já mexeu Com o nosso Oletricista Fez uma revisão Eu vou Eu vou Estou Diagnóstico Assim Eu estou Mexendo na caminhonete Beleza Semana que vem Nós vamos saber Qual foi o problema Show de bola E para encerrar As perguntas E respostas De hoje O W97 Teve a Dúvida respondida Lá no começo Pelo Wesley Claro Talvez a pergunta Não ficou respondida A contento Vamos dizer assim Por causa do O cara está no hotel Está trabalhando Não está lá Na base Vamos dizer Na sede Ainda teve a boa vontade De De Diogão Passou aqui Aí a cara Sem ouvir Não Tem a boa vontade De responder Glória a Deus Por isso Nota 10 Para ele Eu vou ver Eu tenho que marcar Marcar As Aquelas lives Muito bem Dito isso Dito isso Vamos a pergunta Não a pergunta O Silveira Para encerrar Em alto astral Ele falou assim Erlenmeyer Erlenmeyer É o nome Daqueles Tubos de ensaio Que eu uso ali É tubo de Becker E tubo de Erlenmeyer Certo Só que vocês viram Lá no vídeo Da garbosa Eu não posso falar O nome correto Erlenmeyer Tubo de Becker Não Eu invento Qualquer nome Entendeu E aí Fica mais engraçado Fala assim Fica melhor Beleza Mas a galera Aqui sabe o nome Dos 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 produtos Lá Show de bola Beleza Silveira Inclusive Foi o Silveira Que falou pra mim É tubo de Becker E tubo de Erlenmeyer Sensacional Né gente Então Guerreiros Do BDA Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Mais um Pergunte Ao Mecânico Netão Para a nossa Tristeza Muito bom Esse vídeo De hoje Se o vídeo De sábado passado Foi mais curtinho Desse Sabadão Foi cumprido Participação Dos inscritos Respostas Teste de tração Caminete brutal E tudo mais Beleza Moçada Mais um final de semana Também Como eu sempre digo Para vocês Família Nosso maior patrimônio Eu vou repetir Isso sempre Infinitamente Porque eu Realmente acredito Nisso Família Nosso maior patrimônio Nós precisamos Da nossa família Precisamos Da exemplo Cuidar da nossa família Beleza Então Falando Cuidar da família Se Deus quiser Esse final de ano Vou fazer uma viagem Para a Garbosa De novo Vou lá Para a região sul Vou lá Para Camboriú Fora Beleza E aí Se der tempo Gente Eu não vou Prometer Combinar Com ninguém Se der tempo Se der tempo Eu passo Na casa De alguém Aí Beleza Galera Beleza Guerreiros Do BDA Galera Não Galera Todo mundo Fala Galera Nem tem guia Aí Galera É Guerreiros Do BDA Temos Alguns Os puristas Do canal Já estão falando Não Netão Já é Marca registrada É moçada Do BDA Pois é Mas de qualquer maneira Vamos garrado Na orelha De qualquer jeito Moçada Guerreiro Galera Pessoal O que não importa O que importa É que está Todo mundo Garrado Na orelha Show de bola Vamos encerrar Um vídeo sabadão E só existe Uma maneira De ser um vídeo sabadão É com a mensagem Mais foféssima Do mundo Que é a mensagem Das gêmeas É 10 É 20 É 30 É 40 mil Iscritos O canal Do Tio Neto Está bombando Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever No canal Tocar o sininho E dar notificações É um abraço Tio Neto Coração Coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tio Neto 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 Tio Neto